Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Senateliê e eu sou a Silvana. Nesse vídeo de hoje, atendendo a pedidos, nós vamos fazer uma dublagem com cetim, nylon 600 e sublimação. São papel impresso com tinta sublimática. O que acontece? O que é a dublagem? A dublagem nada mais é do que a união de dois materiais, tá? E aí, a partir de uma dublagem, aqui a gente tem um nylon 600. Eu vou mostrar detalhes desse material pra vocês. Que é um material durinho, tá? E aqui a gente tem um cetim, que é um material molenga. E aí, a dublagem, a gente estrutura o material e ele vai ficar firme, ele vai ficar durinho, tá? E fica muito bacana pra gente cortar a gravata, a gente cortar lacinho, tá bom? Principalmente pra quem tem aí a máquina do Corvani, né? A máquina de corte vinho, tá? Então, cetim normal, tá, gente? Aquele mais baratinho que existe aí. Nylon 600. Eu vou tentar aproximar. O meu telefone, ele não é bom pra isso. Ele fica buscando foco o tempo todo. Eu não consigo congelar o foco dele, tá? Então, eu vou tentar aproximar pra vocês verem. Mas o nylon Nylon 600, ele é aquele material cheio de furinho, de fazer mochila. Olha, tá vendo os furinhos dele? Provavelmente, você tem aí na sua casa uma mochila feita nesse material, tá? Aqui é o lado direito dele. Aqui é o lado avesso dele. O lado avesso dele é um plástico, tá? Não tem muito... Ele é liso. Não tem muito o que mostrar aqui, não. Tá? Vocês vão dar conta de identificar esse material por esse lado aqui, ó. Que é o lado cheio dos furinhos, que é o mesmo material usado numa mochila. Tá bom? Então, tá. O que que nós vamos fazer? Nós vamos unir essas duas partes lá na prensa. Tá bom? Vamos lá. Então, gente, qual que é o processo aqui? Primeiro, eu vou colocar o Nylon 600. Esse é o lado dos furinhos. Esse é o lado liso. É o lado liso que vai derreter e grudar no cetim. Então, o lado liso, ele fica pra cima. Tá bom? Aí, em seguida, eu venho com o cetim ou qualquer outro tecido que aceite sublimação. É importante que ele cubra todo o Nylon 600, porque o Nylon 600, ele vai derreter e vai... Se não tiver nenhuma proteção, ele vai agarrar na parte de cima da sua prensa. E aí, eu venho com o desenho e coloco ele aqui em cima. A minha prensa tá em 200 graus. 30 segundos. Vamos lá. Eu vou aguardar os 30 segundos, tá, gente? Eu não vou cortar o vídeo, não. Vocês vão ver direitinho a hora que ele ficar pronto, que ele sair. São 30 segundos, 200 graus na prensa. Vamos lá. Só esperar esfriar um tiquinho, tá? Pra poder pegar e mostrar pra vocês de pertinho. Esse Nylon 600, a gente encontra ele de várias cores, tá? Eu fiz ele no preto, que é a cor que eu tenho aqui. Mas tem dele branco, pra vocês fazerem peças claras, né? Olha que lindo, gente. E ele fica estruturado, ó. O nylon tá aqui, agarrado, ó. Tá vendo? Olha lá. É assim que se faz uma dublagem com o Nylon 600. Isso aqui dá pra cortar na máquina do Corvani? Dá sim. Vamos lá? Então, aqui eu refilei, tá? Tirei o excesso do cetim que tava aqui, né? Aqui ficou só a placa. Tá? Nylon 600. Cetim. Olha o brilho que o cetim tem, gente. É muito bonito, né? Essa técnica que eu ensinei pra vocês, vocês podem fazer com qualquer tecido que seja sublimável. Pode fazer com o tactel, pode fazer com uma elanca, tá? Pode fazer com... É... Aquela elanquinha, aquela malha que o pessoal usa pra fazer ginástica. Enfim, qualquer material que dá pra sublimar, a gente consegue fazer isso daqui. Tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma faquinha de gravata, tá? Eu vou cortar essa... Essa placa aqui, ó. Porque eu quero a gravata com as patinhas pra cima, assim, ó. Tá vendo? Então, eu vou cortar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Três dedos. Mais ou menos isso aqui. Tá? Vou encaixar ela aqui e vou cortar. Aqui na máquina de corte. Vou pôr um paninho aqui, um papel de corcinho, gente. Tá protegida no meu setinho. Pronto. Cortou. Tá aqui a minha peça. Agora, eu pergunto pra vocês. Tá pronto? Não tá, não. Por aqui, a gente já vê que não tá, olha. Olha aqui. O setinho, gente, não é porque ele passou por um processo onde aqueceu isso aqui, derreteu isso aqui, grudou aqui, que ele não vai desfiar. Ele desfia, tá? O setinho é um material que desfia bem. Eu vou dar uma puxadinha aqui, só pra vocês perceberem, ó. Ó, tá vendo aqui? E é fácil disso aqui desfiar, tá? Então, é necessário passar um isqueirinho aqui em volta. Em volta dela toda, tá? Caso contrário, vocês vão ter problema de peça voltando, porque o serviço não foi bem feito, né? Agora, sim. Agora, no desfio, ela tá selada. Tá legal? Então, é isso aí, gente. Esse vídeo vai lá pra nossa playlist, onde eu tenho curso de sublimação, tá? Aqui, é... Eu mostrei pra vocês uma dublagem, mas junto com sublimação. Então, essa peça vai pra lá, esse vídeo vai pra lá. Tá certo? E da mesma forma que eu cortei aqui uma gravata, a gente consegue cortar qualquer outro formato, né? Das facas do Corvani, tá? Vou deixar aí, na descrição desse vídeo, o contato dele. Telefone, tudo direitinho, tá? Um WhatsApp, eles atendem pelo WhatsApp. Você pode fazer a sua encomenda pelo WhatsApp, mas você não consegue ligar pra lá pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp deles funciona no computador. Então, eles não conseguem atender ligação, tá bom? Pra falar diretamente com eles, é no número de telefone fixo. Eu vou deixar aí, na descrição também. Tá legal, gente? Então, é isso aí. Beijo grande. Deixa um like bem gostoso aí pra nós. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você sabe que trabalha com sublimação. Pra aprender uma técnica bacana dessa aí, ó. Né? E ter um produto diferenciado, um produto personalizado. Com a qualidade do corte do Corvani, mas a sua cara. Que aí você coloca a estampa que você quiser na sua peça. Né? É uma situação dessa que a gente consegue também fazer gravatas personalizadas com a logomarca da empresa aqui, ó. Tá? Ela fica durinha, tá vendo? Ela fica estruturada. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Beijo grande. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho